Boa noite amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa, Vespero de Nelly aí ó, chegou o cilindro retificado né, para 0,25 da minha Vespinha ele aí ó, que coisa mais linda, olha só, olha como é que ficou bonito esse pistão é um KM, deixou só com 4,5 de folga, né, centésimos aí ó, KM, KM, um pistão KM, usado, usado, viu gente, é novo não eu não tenho dinheiro para ficar comprando pistão novo não, vou mostrar para vocês como é que ficou por cima, aí ó, por cima, como é que ele ficou, ó é, infelizmente esse cilindro, ele ficou com uma sombra aqui, não tinha outro cilindro melhor, né, o cara me falou que tinha ficado uma sombra, me explicou, né, ficou uma sombra aqui muito pequena, mas não vai atrapalhar nada o funcionamento da moto, né ó, o cilindro ficou legal, só que em cima que deu uma sombra mesmo, tá vendo, dá para ver claramente que tem uma sombra aqui ó, né, quem mexe com dois tempos sabe que que é isso, né, infelizmente não ficou perfeito, mas, mas é o que deu para fazer com o dinheiro que eu tinha beleza lá, ele é 0,25, tá jóia, e eu não estou querendo perfeição não, se eu quisesse coisa perfeição eu já estava aí seis mil reais aí, fazia o motor todo, né, só quero dar um rolé, mais nada beleza, pura? é isso aí galera, que os dias aí, a vespinha volta à vida dá lá, bichinho lá, dá hora, né, limpinho, depois eu vou varetar essa parte fora aqui, né, antes de montar lá e boa, vamos ver como é que fica, beleza? se você não for inscrito no canal, se inscreva, se você gostou do vídeo deixa aquele like, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificações para maiores informações sobre a montagem do motor da Rita Lee em 2022, beleza pura? e vida longa às vespas, fui!